O motorista identificado como Eberson Botelho Castro, que dirigiu o Honda Civic modelo antigo, foi executado, segundo a polícia, com mais de 20 tiros de pistola a ponto 40 e 380 milímetros. Dentro do carro foram encontradas balas disparadas pelo pistoleiro. O crime aconteceu próximo à estrada do Una, na rodovia Augusto Montenegro. O corpo da vítima estava virado para o banco de trás, mostrando que tentou escapar das balas. Com ele vinham mais três caronas, um garçom que foi atingido no pescoço e mais dois seguranças baleados nas pernas. Um deles foi socorrido por uma ambulância do Corpo de Bombeiros. Ele conta que pegou carona numa boate na BR-316, junto com os colegas. Para trabalhar de segurança, o garçom chamou a gente para fazer a segurança dele até lá no carro. Nós fomos para uma moto, ele ficou com medo. E parou e falou que o cara tinha uma rixa com ele. Aí o garçom foi lá conversar com o cara, o cara disse para ele que não queria executar ninguém hoje e foi embora na moto. Aí foi para o carro lá com ele, entramos no carro. Quando chegou por aqui, pela frente do Valle da Benção, o cara já chegou crivando o carro de bala. Esse mesmo cara da moto? Não, foi um carro já que chegou aqui. Foi um carro vermelho, chegou crivando de bala o carro. Quando eu vi, ele pegou um monte de tiro e pulou para trás de mim ainda. Quando ele pulou para trás de mim, o cara atirando ainda para cima. Aí senti, peguei um tiro na perna, ele caiu em cima de mim e morreu no meu colo. Aí tinha agoniado o carro andando ainda, pulamos a janela, que a porta do lado daqui não abria, pulamos a janela. Aí se jogamos na calçada. Uma equipe da polícia militar foi a primeira a chegar no local do crime. O caso vai ser encaminhado para a seccional da Marambaia, para a polícia civil fazer a investigação da situação. Peritos do ML fizeram perícia no local em busca de vestígios. Em seguida, o corpo foi removido. Segundo este delegado, o trabalho agora é identificar o outro carro, um Fiesta vermelho. Ele suspeita de acerto de contas. O foco totalmente no autoreste dos outros sairão baleados em consequência dos disparos. Vamos tentar identificar o veículo onde estava os ocupantes do outro carro. E se encontrando a arma, vários projetos foram recolhidos e tem condições de cotejo para identificar.